Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, o autor do blog Diário de um Químico Digital. E hoje eu vou mostrar para vocês uma ferramenta para gravação de videoaulas que eu utilizo bastante. É o Flashback Express Recorder. Ele é uma ferramenta bastante completa, apesar de ser gratuita. Então, eu já tenho a ferramenta aberta aqui e estou no site onde é possível fazer o download dela. Nesse site aqui, flashbackrecorder.com.express É importante baixar a versão express, porque a versão express é gratuita. A versão pro que ele oferece aqui, ela não oferece grandes recursos e são limitados. Mas a versão express é tudo desbloqueado e não precisa fazer nada a não ser baixar e instalar. Então, quando eu abro o Flashback Express Recorder, da empresa Blueberry, eu me deparo com essa tela aqui. Então, aqui temos três opções, a opção de gravar. Região, Full Screen e Window. Full Screen ele grava a tela inteira. Regium, ele grava apenas uma região, que quando você deixar essa opção marcada e for clicar no botão de record, de gravar, Ele pergunta que região da tela você quer gravar. Eu posso gravar, por exemplo, só essa parte aqui, deixando a barra de fora, a barra de ferramentas e deixando as abas do navegador de fora. E o Window, ele pede que você escolha apenas uma janela específica para gravar. Eu gosto de gravar Regium. Outra faceta bastante interessante do Flashback Express Recorder é que ele permite gravar tanto o som que é captado através do microfone, Quanto o som que é jogado para fora, por meio da placa de som. Essa opção é muito útil quando nós queremos gravar no nosso vídeo algo que já está gravado no computador. Algum som, algum áudio, algum texto que foi lido e gravado previamente. E aí eu posso deixar desligada a opção gravar do microfone. Ele grava apenas os sons que saem do computador. Isso evita que eu grave sons externos indesejáveis, como latidos, choros de crianças, batidas de porta. Mas aqui só na opção, só no caso da gente estar gravando uma aula com o áudio já previamente gravado. Eu normalmente gosto de usar gravar microfone. O gravar sons do PC também é interessante quando a gente tem uma música de fundo. Então a gente coloca uma música de fundo baixinha e grava a voz ao vivo, direto do microfone. E para quem quiser gravar o seu rosto, tem a opção Record Webcam. E aí ele vai capturar a minha face e vai colocar na videoaula. Feitas essas opções, a gente pode começar a gravar no botão Record. Eu vou fazer isso nos próximos tutoriais. Pelo momento era isso que eu tinha para dizer. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Até a próxima aula. Agradeço a atenção. Agradeço a atenção.